Como utilizar os micro-organismos da propriedade para a produção de bio-insumos? É o que você vai ver na nossa Dica Técnica. Confira! Podemos fazer um excelente adubo, né? Utilizando os próprios micro-organismos da propriedade. É o que nós chamamos do bio-insumo on-farm. Então, a gente tem duas formas de trabalhar. Tem os EEMs, que são os micro-organismos eficientes. Onde a gente coleta com arroz cozido. Onde a gente coloca em taquaras, no meio do mato. E esse arroz vai ser colonizado pelos micro-organismos que estão ali no ambiente. Depois de uma semana, a gente seleciona esses micro-organismos. Coloca numa garrafa pet, como está aqui. Numa garrafa pet. Junto com açúcar mascavo. 200 gramas de açúcar mascavo. Mais ou menos a mesma quantidade, umas 200 gramas desse EEM. Que foi o micro-organismo do arroz fungado. E deixa ele fermentar. Ele vai formar uma fermentação que vocês vão ver aqui. Ele vai dar uma pressão aqui dentro. Então, ele está em fermentação. Esse processo vai levar um tempo. Quando ele parar essa fermentação, ele está pronto para utilizar. Ele vai ser utilizado em torno de 2%. Diluído em água. E tu vai aplicar ele tanto na folhar, para controle de doenças. Ou então no solo, para fertilizar a planta. Tu vai estar devolvendo para o meio ambiente os micro-organismos naturais do teu solo. Com a vantagem desses micro-organismos já estar acostumados ao teu ambiente. São os micro-organismos que já estão acostumados ao teu clima, ao teu tipo de solo. A outra forma é a produção do fermento crioulo. O fermento crioulo é uma técnica que a gente também trabalha. Que é de bioinsumo on farm. Onde nós coletamos folhas fungadas no meio do mato. Essas folhas fungadas nós misturamos com farelo de arroz ou farelo de soja. Mais açúcar mascavo, pó de rocha e leite. E ela passa por um processo. Colocamos tudo isso num balde fechado, sem oxigênio. Passa por um processo anaeróbico. Esses micro-organismos eles começam sem oxigênio. A tendência deles é esporular. Quando eles esporulam, isso é em torno de 20 dias. Nós retiramos eles dentro do balde. Colocamos num saco. E colocamos nesse sistema que vocês estão vendo aqui. Que é uma fase aeróbica. Botamos num saco com água, leite e açúcar mascavo. E com uma aeração forçada. Então tem uma aeração forçada aqui. Então eles começam a se multiplicar. De uma bambona dessas de 200 litros, eu consigo fertilizar uma área de 7 hectares. Então eu vou estar repondo no meu ambiente de cultivo toda aquela vida que estava lá no mato. Eu vou estar multiplicando todos aqueles micro-organismos que estão em simbiose com as raízes das plantas do mato de volta no meu sistema de cultivo. Com micro-organismos que estão adaptados à tua propriedade. São aqueles micro-organismos autóctones, que já estão ali no ambiente. Então eles estão adaptados à tua realidade, à tua condição de solo. Então dá um resultado excelente.